Cabeça do Elkisson, atrás com Somália, aí o Michael Suell tentou o toque na frente, Elkisson briga por ela, tenta o giro, na raça, no meio de dois jogadores, ele foi pro chão, acabou sofrendo a falta, o camisa número 9 Elkisson, que já caiu nas graças da torcida, é um jogador de muita raça, determinação, daqui a pouquinho vou pedir a opinião aqui do Sérgio Noronha, o Botafogo já vai chegando agora numa oportunidade de bola levantada na área, você viu ali a preocupação do goleiro Márcio, Uma das novas contratações do Botafogo, o Elkisson, e vai se encaixando muito bem nesse esquema do técnico Caio Júnior Aí a preocupação do goleiro Márcio, daqui a pouquinho o árbitro vai autorizar a bola levantada na área Agora sim, vem o Botafogo tentando o cruzamento, a bola veio rasteira, sobrou dentro da área, pode bater pro gol, bateu no quinto Gol! Gol do Botafogo! Herreira, camisa 17 Pegou a sobra de bola, bateu de voleio no cantinho, sem chance pro Márcio Um para o Botafogo, zero para o Atlético Goianiense no comecinho do jogo O Botafogo abre a contagem no Engenhão, Sérgio Noronha, começou bom o jogo pro Botafogo, Noronha É, e o guerreiro solitário do Botafogo, o Herreira, que segundo o Dizel é o único atacante, na verdade não é bem assim O Herreira bateu muito bem, mostrou a oportunidade e abre o placar cedo, antes de 5 minutos, Botafogo 1x0 E o pessoal aqui pelo lado esquerdo com o Thiago Feltren, ele vai achando espaço aqui na canhota Fez o cruzamento, a bola vai chegando na pequena área, vem o toque de cabeça E o gol! Gol! Do Atlético Goianiense! Depois de uma boa chegada pelo lado esquerdo do Feltre Veio o cruzamento na área E o toque de cabeça pra empatar o jogo aqui no Estádio Olímpico, João Avelange Pra você ver de novo, o Feltre caprichou Botou dentro da área, o toque meio de ombro, meio de cabeça E empata a equipe do Atlético Goianiense